Pegue a Palavra de Deus, abra no livro de Daniel, capítulo 1. O caráter dos fiéis no tempo do fim. Um abraço, Luísa, querida. Um abraço, Vânia, irmãs, que a gente mantenha um contato. Deus abençoe a vida de vocês. Pegue a Palavra do Senhor. Daniel. Daniel, capítulo 1. Nós vamos estudar o capítulo 1 de Daniel. Ok? Acharam aí? Abra aí, deixa aberta aí. Daniel, capítulo 1. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento tomamos em nossas mãos o Teu livro, a Tua revelação, a Tua espada, a Tua voz por meio de profetas, apóstolos, homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo. Querido Deus, querido Pai, querido Jesus Cristo, nosso advogado e nosso intercessor, querido Espírito Santo que está em nós e entre nós, prega para o coração de cada filho Teu, de acordo com a sua necessidade. nos ensina, Senhor, a Te conhecer e andar contigo, porque Jesus voltará em nossa geração, porque nós vivemos apenas uma geração. Jesus voltará para nós nessa geração, porque nós não passaremos mais do que uma geração. Ou vamos morrer salvos, ou vamos ver Cristo salvos. Mas Jesus virá em nossos dias para nós. Portanto, ó Deus, queremos conhecer mais e mais a Ti, conhecer Cristo, Tua obra intercessora, como estamos aprendendo em hebreus, e queremos conhecer o Espírito Santo. Fala para nós, ó Espírito, prega, aplica em nome de Jesus. Amém. Daniel 1, verso 3, até o verso 8. O título do sermão, o caráter dos fiéis no tempo do fim. Daniel 1, 3, diz assim. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos ou doutores em ciência, ou seja, pessoas de extrema cultura, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, agora preste atenção, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônicos, dos caldeus, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, afinal, dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, o nome de Daniel foi trocado para Bel-te-Sazar, o nome de Ananias para o de Sadraque, e o nome de Misael, Misaque, e Asarias o nome de Abed-Nego. Verso 8. Talvez seja uma curiosidade aí na sua mente. O que é um eunuco? Existe um estudo na Bíblia, e o eunuquismo eram as pessoas que eram castradas. Os homens eram castrados. E provavelmente esses quatro filhos de Deus foram castrados, se tornaram eunucos. A nossa cultura é uma cultura sexodirigida. O Oriente não era assim e ainda não é assim. A gente dá um valor aqui no Ocidente para essa questão do prazer sexual. Além do que Deus fala, o verdadeiro prazer na Bíblia é um prazer emocional, não físico. Muito bem. Agora, irmãos, quando você lê uma narrativa dessa, você fica se perguntando, o que isso aqui tem a ver comigo? Por que isso aqui está na Bíblia? Porque a Bíblia foi dada para fins práticos, então eu tenho que estudar e aplicar. Isso significa para mim. Esse capítulo, irmãos, como os primeiros seis capítulos de Daniel, que são histórias proféticas, tem um propósito. E o propósito maior desse capítulo, dentre outros, é mostrar o caráter desses três adolescentes, desses quatro, melhor dizendo, junto com o Daniel. E a gente se acostumou tanto que a gente fala os nomes pagãos, Sadraco, Misaque e Abnebo. E muitos não conhecem o nome Ananias, Misael e Azarias. Então vamos lá. No capítulo 1 de Daniel, nós temos o caráter de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No capítulo 2, nós temos o caráter falso dos feiticeiros da Babilônia. No capítulo 3, nós temos o caráter dos invejosos, oficiais da Babilônia. No capítulo 4, nós temos o caráter transformado do rei Nabucodonosor. Esse homem está salvo em Cristo Jesus. No capítulo 5, nós temos o caráter licencioso de Belsazar, neto de Nabucodonosor. E no capítulo 6, nós temos o caráter inflexível de Daniel diante das ameaças e foi jogado na cova dos leones. Por que isso é importante? Por que nós estamos vivendo um período em que a falta de caráter o mau caratismo é uma coisa, assim, normal. Mentir é normal. Enganar é normal. Usar de falsidade é normal. Um dia, há muito tempo atrás, numa grande igreja que eu era pastor no sul do Brasil, eu liguei para um pastor associado, novo. eu falei, pastor, vamos almoçar juntos, vamos bater um papo, preciso te conhecer e conversar com você como vai ser o trabalho. Estávamos indo para o restaurante, a esposa dele ligou e ele estava comigo, mas o telefone contou uma mentira para a esposa. porque ele tinha marcado um almoço com a esposa e não me falou, eu teria respeitado e a esposa esperou ele para o almoço, ele não foi e ela era daquelas irmãs que mandavam em casa. O negócio era bruto lá. E ele mentiu para ela. Eu parei o carro, um lugar calmo e ele disse, o que foi, pastor? Eu falei, vamos orar? Oramos. E eu falei assim, querido, você está começando o ministério, você é um pecador como eu, mas não seja um homem mentiroso. Seja, no mínimo, honesto, no mínimo, verdadeiro. Caído nós somos, mas você não pode fazer isso. O que você falou para a sua esposa não é verdade. Não surgiu uma emergência, você não está indo atender uma pessoa na beira da morte, você está indo almoçar comigo. Então, pega o celular liga para a esposa e fala para ela. Pastor, fala, você vai apanhar agora e à noite. Então, pega o telefone. Pastor, fala, senão eu vou ligar, eu tenho o telefone dela. Fala, não vou sair daqui. Aí ele pega o telefone. Amor, perdão, amor. Não dava para botar no viva voz. Naquela época, tinha o Blackberry, não dava, não era que nem o iPhone. O que eu ia botar no viva voz, eu não sabia, nem sabia se existia esse negócio. Amor, na verdade, eu não estou indo atender um enfermo, eu estou indo almoçar com o pastor Gios que me chamou e eu não quis dizer não para ele, não avisei. E eu só ouvi do outro lado que o negócio ferveu. Falei, ó, vai doer. Pastor, o senhor me arrumou um problema. Eu falei, não, eu te arrumei uma solução em nome de Jesus. esteja no mínimo sincero. Fala a verdade. Fala onde você está indo. Está indo. Não adianta. Irmão, sabe o que é mentir? Mentir é a intenção de enganar. Eu posso até falar uma verdade, mas se a minha intenção é enganar, eu menti. Kenia, querida, Deus me deu a graça de ser vizinho de um casal que eu amo demais. E ontem a Kenia me chamou para um lanche. Mas eu estava gravando. Eu senti vontade. Mas eu estava gravando. E eu falei assim, Kenia, eu não posso ir. Eu estou gravando vídeos, tal, tal. Então me perdoa, eu não posso ir. Ela não podia ficar triste, chateada. Pô, preparei um lanche, o pastor não veio. Não fui, porque eu estava falando isso. E pronto. Seja verdadeiro, seja honesto. Irmãos, o propósito das profecias, guarde bem isso. O propósito das profecias não é apenas revelar o futuro, mas mostrar a necessidade de um caráter santificado para enfrentá-lo. Virão provações, irmãos, de todos os lados, de todas as formas. Você e eu seremos provados. E nós temos que ter caráter. Eu sou o que eu sou. E pronto. Essa semana, fui num comércio em Hortolândia e, sem perceber, eu paguei uma conta de 12 reais, eu paguei 14. Moeda, nota de 10 e 2, eu sei que passou 2. Eu estava abastecendo, fui um negócio de conveniência, eu comprei uma água, comprei umas coisinhas lá, umas bobagemzinhas, uma paçoquinha para comer, um chiclete para mastigar. Pastor é humano. Gosto de babalú. Babalú cordeirosa, a coisa mais boa do mundo. É, é o meu pecado, um dos meus pecados é gostar de babalú. Aí comprei lá uma paçoquinha, uma água, umas bobagens lá. Minha esposa fica doida comigo, porque lá no Porta-Luba tem umas balinhas de hortelão, uns babalú. Aí a moça saiu da lojinha de conveniência, eu estava terminando de abastecer o carro, pegando nota. Ô senhor, ô senhor. Eu falei, ô, o que eu fiz de errado? Ela disse, não, o senhor pagou a mais. Eu falei, mas trouxe uma notinha de dois reais. Eu falei, dois reais? Falei, ô neta, hein? Ela falou, sempre, e não me importa o valor. Falei, ó, legal, vou voltar nessa loja de conveniência para comprar babalú. Não é legal isso, irmãos? Não é correto? irmãos, o caráter deve ser preparado para enfrentar os últimos dias, como Elias, nos três anos e meio de seca, Sarepta, o ribeirinho do querite, o caráter de Elias. Agora, nessa introdução, eu estou começando a introdução. Apocalipse fala do caráter dos salvos e do caráter dos perdidos. Depois nós vamos entrar no texto do Bíblio. A Bíblia diz em Apocalipse, eu vou fazer um resumo, por ocasião da volta de Jesus, os salvos, justificados pela fé, separados deste mundo, os santos, os vencedores sobre a besta, o dragão, o falso profeta, o mundo e a carne. Os perdoados e lavados pelo sangue do cordeiro, confessaram e abandonaram os pecados. os obedientes e verdadeiros, honestos, os não mentirosos, os que vivem a verdade. Aqueles que, mesmo em face da morte, não amaram a vida, entregaram completamente a vida, os servos do nosso Deus. E Apocalipse fala um caráter puro pelo poder do Espírito Santo. Aqui estão as qualidades, as características dos salvos. Agora, as características dos perdidos, os mentirosos, os abomináveis, os assassinos, os covardes espirituais, os imorais, impuros, os idólatras, os avarentos, os feiticeiros. Um dia eu vou pregar nesse igreja um sermão que eu prometi pregar lá no NASP, sobre feitiçaria moderna. Irmãos, o que tem de feitiçaria? A Bíblia fala que haveria muita feitiçaria no tempo do fim. Agora, deixa eu te falar um texto que me preocupa na Bíblia. Ter dinheiro é pecado? Não. Não. Ser rico é pecado? Não. Abraão era riquíssimo. Nicodemus era muito rico, riquíssimo. Mas a Bíblia diz que o avarento, Colossenses 3, 5, o avarento é um idólatra, o amante do dinheiro é um idólatra. Você pode ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. Por isso que é que fala os avarentos, porque amam mais o dinheiro do que a Deus. O evangelho, diz a irmã White, o evangelho é a lei de Cristo exemplificada no caráter. No caráter. E aí você pega lá e faz uma busca no dom profético. Você vai encontrar 5.256 vezes a palavra caráter no dom profético. Qual é o recado de Deus para você? A importância disso, irmãos, de termos um caráter retilíneo não é que nós somos perfeitos. Você não é perfeito, o pastor não é perfeito, mas pelo menos você tem que ser sincero e honesto e verdadeiro. Recentemente eu comprei um veículo para minha filha, um carro usado. e quando eu abri o porta-mala, é um corola velho para minha filha mais nova. Eu vi que o tampão do porta-mala estava úmido. Eu falei para a pessoa, não é minha boa fé. Eu falei, está molhado. Ela falou, não, é que eu lavei e esqueci de secar. Está bom. Baixei o tampo, comprei o carro e fui embora. Nessa semana choveu em Hortolândia, tinha um tanto assim de água no porta-mala e ele mentiu para mim. Tem um buraco no carro que eu não sei como é que eu vou achar aquilo. E quando eu, porque quando eu cheguei em casa e fui verificar o carro, porque eu confiei na palavra dele. Quando eu abri, eu vi o tampão, tinha um tanto assim de água. Eu levei em São Paulo, arrumou, não resolveu. Ontem choveu tanto, aí eu lembrei. Será que entrou água? Irmão, sinceramente, tinha um palmo de água no porta-mala do carro. Porque eu confiei na palavra da pessoa, não, eu lavei o carro sem umidade. Eu confiei. Aí eu estou lá com um problema agora. Agora o carro tem que ficar na garagem, porque na chuva, imagina um carro que entra, ao invés de botar as malas, entra um caminhão pipa lá dentro. Caráter. Seja honesto e verdadeiro, mesmo sem ser perfeito. 5.256 vezes a palavra caráter que isso significa, se não a sua extrema importância. Agora vamos entrar um pouco mais no caráter dos fiéis no tempo do fim. Irmãos, Daniel, olha o que diz a alta crítica, os críticos, chamado alta crítica. Daniel não é um profeta, pois suas profecias são muito precisas. Ele deve ter escrito depois delas terem acontecido. a pessoa quer desconstruir. Assim, não é possível que Daniel escreveu esse livro 600 anos antes de Jesus. Não é possível. Você sabe o que é PPP? Toda percepção posterior é perfeita. Toda percepção posterior é perfeita. Passa o evento, você tem uma visão do que aconteceu. Então você tem uma visão perfeita do acontecimento. Agora, ter uma visão perfeita do futuro, ele diz, isso é impossível. Daniel não pode ter escrito isso. É para os nossos dias isso aqui. Ele escreveu isso aqui depois que aconteceu. Não. Daniel, o livro do hoje, do amanhã, e Jesus disse, leia e entenda Daniel. Doutor Rodrigo Silva pregou bem isso no sábado passado. Leia e entenda Daniel. É para você hoje. Agora, interessante, irmãos. Agora, entra aqui o cerno do sermão. Significa a palavra Daniel. A palavra Daniel é formada de duas palavras hebraicas. O prefixo dan e o sufixo heloim. O prefixo dan é uma das tribos de Israel. A tribo dos juízes. E o sufixo heloim significa o Deus da justiça e o Deus do julgamento. Alguns teólogos traduzem assim, Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Mas uma tradução mais no contexto seria o Deus de Daniel era o Deus do juízo e o Deus do julgamento. Por que isso é importante? Guarde bem essa explicação. O juiz no tempo de Daniel era quem consertava as coisas erradas. Quem requeria o direito, quem exonerava o mal, organizava a sociedade e exercia honestidade, fazia tudo de novo, fazia justiça. Então você lembra o período dos juízes lá, o livro dos juízes? Os juízes pegavam uma coisa bagunçada, desorganizada e ele era responsável por reorganizar a sociedade. Por isso que a Bíblia diz quando Jesus vier, ele vem como juiz, porque ele vai reorganizar todas as coisas e fará o mundo onde habita justiça, ele será juiz. Juiz não tem um papel como tem os nossos juízes hoje. Tem um papel muito restrito um juiz hoje. Na época o juiz como se fosse um comandante civil de toda a comunidade. Ele botava tudo em ordem. Ele organizava tudo, como os juízes, o livro dos juízes. Deus levantava um juiz para organizar a bagunça que Israel fazia. Isso foi um ciclo de 200 anos. Israel bagunçava a comunidade, bagunçava com idolatria, com opressão, com um monte de pecados. Deus levantava um juiz para reorganizar o seu povo. Gideão foi um deles, você conhece a história. Agora, em Daniel 1, verso 2, leia comigo, diz assim, o Senhor lhe entregou nas mãos, falando da Buclosor, a Joaquim, Geoaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus e esse levou-os para a terra de Sinar, ou Babilônia, para a casa do seu Deus e o colocou na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, se existe uma coisa que Satanás sempre procurou fazer, foi roubar, subtrair, vou usar a palavra furtar, porque ele vem como ladrão, roubar as coisas de Deus. Satanás, ele roubou o coração de Eva, Adão olhou para Eva e falou assim, não consigo viver sem você, se entregou por amor a ela. Satanás roubou as afeições de Eva. É assim que ele trabalha, procura raptar a mente. Eu fico preocupado, especialmente com os meninos mais novos aí, com esse negócio de jogos. Muitos meninos estão entregando a mente para aquilo, um viciado naquilo. Não sabe nem o texto de Gênesis 1, verso 1. Os pais compram gamers e gamers e games e jogos, estão entregando a mente para o inimigo. A Babilônia, o centro da rebelião contra Deus, o centro da pecaminosidade, da confusão e da idolatria, a poderosa cidade-estada ataca Jerusalém e ela cai. Aquela que era para ser a cidade da obediência e da verdade tinha se tornado uma cidade de idolatria e falsidade. O que faltou para Jerusalém, irmãos? Por que ela foi atacada pelo inimigo? Faltou caráter. Faltou caráter para o rei, para os profetas, para os sacerdotes, faltou obediência a Deus e Deus, então, permitiu o cativeiro. Os utensílios do templo de Deus foram levados para o templo do Deus Belmarduk, a principal divindade das treze divindades pagãs da Babilônia, treze deuses. Agora, veja bem. Olha só, a Bíblia diz assim, pegue esses jovens, ensine a cultura babilônica, roube a mente deles, furte a mente deles e ensine a língua dos caldeus. Então, vamos lá, Daniel, o teu nome é Daniel, o Deus que faz justiça, mas agora Bel é o responsável, portanto, seu nome será Beltezazar, você não será mais chamado Deus é meu juiz, você agora é o guarda dos tesouros escondidos de Bel, Beltezazar, ele é o juiz, ele vai botar as coisas em ordem, em ordem, você não vai botar as coisas em ordem. Não é o teu Deus que vai consertar a Babilônia, é o Deus Belmarduk, e você agora, o teu nome significa agora Beltezazar, você agora é o guarda dos tesouros escondidos do Bel. Mudar o nome, irmão, significa mudar a mente, os costumes, a intenção era mudar o caráter de Daniel, mudar o caráter de Ananias, Misael e Azarias, um novo nome, uma nova cultura, uma nova língua, um novo Deus, um novo estilo de vida. E então, quando Satanás, ele rouba as coisas de Deus, ele faz uma substituição, ele não apenas tira, mas no lugar vazio ele coloca. Então, veja bem, Daniel, Deus é o meu juiz, ele organiza tudo. Não, Bel é que vai organizar as coisas, não é você. Já viu que a gente fica procurando solução no lugar errado? Sabe, irmãos, ontem conversando com um amigo, um amigo muito querido, ele disse assim, quando você não está bem, como é que você faz? O pastor, irmãos, ele é igualzinho em vocês, é a mesma natureza, as mesmas lutas, os mesmos problemas, igual, a natureza do pastor é igual, alguns olham o pastor e acham que tem uma natureza diferente, pode ter outra natureza igual, então tem lutas como ser humano igual, às vezes até pior pelo combate com o diabo. Aí esse irmão, esse processo de mudança, estresse, adaptação, ele perguntou como é que você está? Eu falei, eu estou meio me adaptando e tal, ele falou, como é que você faz quando você não está bem? Eu falei, responde você, ele falou, eu converso comigo mesmo, eu converso comigo mesmo, eu fico dizendo fulano, usou o nome dele, eu acho que ele está assistindo, né? Você sabe que eu te amo, meu amigão, você sabe de quem eu estou falando, falou, eu converso comigo mesmo, digo fulano, vai ficar tudo bem, vai dar certo, então ele conversa com ele mesmo. Ele falou, como é que você faz? Eu falei, eu vou orar, eu vou orar. Mas ele é um cristão, ele falou assim, Dios, Deus nunca falha, Deus nunca falha. E aí ele contou o período que ele e a esposa passaram momentos de grandes tribulações e ele sempre dizia e ele sempre dizia para a esposa, não vai falhar, Deus nunca falha. Então muitas vezes você vai procurar a solução no lugar errado, quando você deveria ter um lugar de oração, procurar a solução ali. A solução, sabe, eu tenho um amigo aí de uma outra cidade que ele acha que eu sou de um determinado partido, que eu gosto de um determinado político, eu falei assim, você está equivocado, você acha que a minha esperança está num homem? Você acha que a solução do Brasil é troca de governo ou permanência de governo? A solução do mundo é a volta de Jesus Cristo. É ele que vai reorganizar, é ele que vai colocar todas as coisas em ordem. Não é A, não é B, não é C. Eu posso ter um gosto pessoal por determinada pessoa, por uma questão talvez de ligação, assim, estilo de vida, alguma coisa, mas esperar que um ser humano vai resolver o problema do meu país ou da minha vida? Não. Deus é o meu juiz, não Bel, Marduk. Ananias. Ananias significa o Senhor é bondoso comigo. Então, cada vez que alguém falava assim, Ananias, Ananias, ele lembrava, Deus é bom, 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 Deus é bom. O teu nome não vai ser mais Ananias. Deus não é bom. Sabe quem é bom? O Sol. Então, teu nome vai ser Sadraque. Sadraque, Sol. Sadraque, inspiração do Sol, significa. Então, troca Deus pelo Sol, uma divindade babilônica pagã, que até hoje subsiste na Babilônia espiritual. O dia do Sol, Sunday. Então, teu nome não vai ser mais Deus é bom contigo, Ananias. Teu nome será Sadraque, inspiração do Sol. Eu não gosto de falar Sadraque, Misaque é negro. Eu gosto de falar Ananias, Misael e Azarias. Porque a gente se acostumou tanto, tanto, tanto que você sabe os três nomes pagão de cor. Sabe ou não sabe? Mas os três nomes bíblicos você não sabe. A gente vai se acostumando com as coisas erradas. Misael, Misael, semelhante a Deus em caráter. Misael, você tem que ser semelhante a Deus em caráter amoroso e bondoso. Misael, Misael, toda terminação El tem a ver com o nome de Deus. Misael, você tem que ser semelhante a Deus. Não, não, não. Seu nome vai ser Mesaque. Você vai ser o servo da Deusa Sheba. Esqueça que você tem um caráter semelhante ao Deus vivo. Agora você é servo de uma divindade chamada Sheba ou Sheba. Azarias, Deus é o meu ajudador. Azarias, 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 Deus é o meu ajudador. Azarias, Deus é o meu ajudador. Azarias, sempre lembrava, Deus é o meu ajudador. Não, 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 não. Esqueça aí. Seu nome vai ser Abednego ou Abednego. Significa servo de Nebo, uma outra divindade pagã. Esqueça que Deus vai te ajudar. Esqueça que Deus vai abençoar você nas suas lutas. Esqueça que Deus vai ajudar você nas suas fraquezas. Esqueça que Deus vai perdoar seus fracassos. Esqueça que você é aceitável diante de Deus. Esqueça que Deus vai ajudar você. Quem vai ajudar você? É Nebo. Irmãos, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto você vale aos olhos de Deus? Quanto que eu valho? Quanto que nós valemos? o preço de uma divindade? Seja Belmarduk, seja Sheba, seja Sol, seja Nebo. Quanto que a gente vale? Irmãos, nós não temos méritos, mas nós temos valor. Nunca esqueça de uma coisa. Você vale o sangue de Jesus Cristo. se portar num prato, lembra o juiz? Pegava uma balança com dois pratos. Se num prato colocar Jesus em termos de salvação e no outro prato colocar você, você vale o sangue de Jesus Cristo. Você vale quanto Deus vale na pessoa de Jesus. Sabe quanto o céu pagou por você? Você sabe quanto que o céu pagou por mim? Ele pagou o preço de um filho, o filho único, o monogenês, o único da sua espécie, o Deus encarnado. Você vale quanto Deus vale. Então, dê valor à sua vida. Dê valor à sua vida. Você tem valor, você não tem méritos, mas você tem valor. Você não foi comprado com prata e com ouro, mas pelo sangue de Jesus Cristo. E eu não posso esquecer disso. nos piores dias e lutas da minha vida particular, eu tenho que esquecer que eu sou de Jesus comprado pelo sangue de Jesus e que ele vive para interceder por mim. E que ele mandou o Espírito Santo para estar em mim, o anjo para cuidar de mim. Armait diz que, eu gosto dessa expressão, a divindade se debruça sobre a humanidade. Como se Deus quisesse agarrar a gente e tirar daqui. Ah, irmãos queridos, agora vem, depois de roubar as coisas de Deus, agora querer substituir Deus, mudando os nomes, Satanás, ele desafia a lei de Deus. Ah, irmãos queridos, se não é isso que está acontecendo hoje. O caráter da sociedade atual, uma geração governada pelos sentidos, pela emoção, uma sociedade sexodirigida, materialista, moralmente corrompida. Armait diz assim, o homem trocou a razão por aquilo que um enlouquece. O homem trocou a razão por aquilo que um enlouquece. de vez em quando eu leio, eu li esses dias porque aconteceu comigo no passado, no meu distrito, num distrito. Uma menina, aí, em algum lugar, chega para o pai e diz assim, ó, eu quero ir num show como desse que tem americano aqui, eu quero assistir ator tal, que eu sou fã do ator tal, ele ia cantar nesse negócio aí, nesse show de rodeio e tal. E o pai, todo cristão, leva a filha nesse ambiente, 16 anos, larga lá, a menina some, é encontrada no outro dia, violentada, no quarto de um motel, até descobri foi dopada, drogada, bebida, foi violentada, aí chama o pastor, e aí, vai lá, vê a pessoa, irmão, você, você levou a tua filha, muita razão, isso agora virou recorrente, né, as meninas aí, você lê na internet, vários casos, vão para a festa, conhece um, conhece um besta lá, desculpa o jeito, vai dar uma bebida, o senhor perde sono, é violentado, vários casos, ele é razão, não conhece, nunca viu, como é que vai pegar um copo de bebida, primeiro que aquilo é no ambiente nosso, e aí, o que você vai falar, tem que falar, o homem trocou a razão por aquilo que o enlouquece, pastor, quantas vezes eu ouço isso, é impossível um jovem não ter relações sexuais antes do casamento, todo mundo faz, pastor, ah, então, meu modelo é todo mundo, ou meu modelo é Jesus? eu sei irmãos, que parece ser duro, mas no verso 8, aqui diz assim, resolveu Daniel firmemente, eu não vou me contaminar, não vou, eu tenho um caráter, eu tenho uma formação, vocês sabem que Daniel e os jovens foram levados lá na adolescência, alguns falam 17 anos, alguns falam 15 anos, mas é disso aí mesmo, é um jovem, a gente não vai se contaminar, a gente não vai se vender, vai vir fornalha, vai vir cova de leões, vai vir inveja, maledicência, mentira, mas nós temos uma responsabilidade com o Deus de Israel, o caráter é o que você mostra na hora da tentação e da confrontação com seus princípios, nós não vamos, ceder, um homem, o caráter é o que você mostra na hora da tentação, da provação e da confrontação, você revela quem você é, um irmão de igreja há muito tempo atrás, uma grande cidade, líder de igreja, fiel, andando, uma grande cidade, de repente, uma garota numa esquina, o confronta, o tenta, voltava para casa, e ele é tentado, irmãos, a Bíblia é muito clara, não nos deixe cair em tentação, entrar em tentação, se você entra, dificilmente você vai entrar no campo da tentação sem sair de lá pecado, em pecado, ou pecando, ou com pecado, então já nem entra, faz que nem José, porta, larga, esse negócio, não entra, esses dias aí no Facebook, eu sei quem é, pessoas maldosas, botaram um perfil de uma pessoa do sexo oposto para mim, aí eu chamei minha esposa, falei, bem, responde aí, diz assim, eu sou a esposa do pastor Gilson, e ele está pedindo para eu escrever, não tem nenhum interesse de amizade, assim, 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 meu único interesse é espiritual, as suas palavras não são condizentes para com o servo de Deus, e quem está escrevendo a esposa dele, ao lado dele, no carro dele, então portanto, não faça mais contato, era um perfil falso, alguém tentando pegar pelas esquinas dele, aí esse irmão está indo, de repente uma garota, o cara dá uma volta na quadra, ela estava no semáforo, dá a volta, entra no carro, pecado, passa-se alguns meses, uma vez, uma vezinha só, passa-se alguns meses, a esposa com AIDS, o marido, como estou bem, vou fazer exame, estou com AIDS, ele vai fazer exame, está com AIDS, uma vez, pastor, e agora, vai contar para o filho, para a filha, você sabe o que é brincar com o pecado, tem jeito de você brincar com o fogo, sem se queimar, tem jeito de você andar na chuva, sem se molhar, tem jeito de você, querer pecar, não se ferir, não se machucar, não tem jeito, irmãos, nós estamos vivendo um período, em que a palavra de Deus, nos chama a termos um cará, imperfeito como somos, errantes, e sermos verdadeiros, e honestos, eu vou ler, só uma citação, e eu termino, o corpo, é o único agente, pelo qual a mente, e a alma, se desenvolvem, para o edifício do caráter, a mente, a alma, o ser espiritual, se desenvolve, através do corpo, eu vou repetir, o corpo, é o único agente, pelo qual a mente, e o caráter, se desenvolvem, para a edificação, e a alma, se desenvolvem, para a edificação, do caráter, então o nosso caráter, é edificado, através de uma estrutura, chamado corpo, daí, o adversário, dirigir suas tentações, para o enfraquecimento, e a degradação, do corpo, das faculdades físicas, dos sentidos, o seu sucesso, nesse ponto, importa na entrega, do corpo ao mal, as tendências, de nossa natureza física, a menos que estejam, sob o domínio, de um poder mais alto, a razão, e o Espírito Santo, hão de operar, por certo, ruína e morte, especialmente, nos grandes centros, pastor lá, no Nascimento, São Paulo, três anos, nunca, enfrentei, tanto problema, tantos problemas, de ordem moral, várias situações, aí a pessoa chegava para mim, e dizia assim, pastor, estamos com um problema, no casamento, aí vamos lá, vamos discutir o problema, senta aí, vamos orar, qual é o problema? O casal falava, 20 minutos, o senhor, dizia assim, vocês não estão com problema, como não, pastor, como não, o senhor não conhece a nossa vida, estão cheios de problemas, para ele não, vocês estão cheios de pecado, vocês não estão com problema, vocês estão com pecado, eu não posso nem mencionar, coisas, aí vem um jovem, conversar comigo, pastor, estou cheio de problema, cheio de problema, eu falei, meu filho, você está cheio de pecado, aí vem uma menina, pastor, não estou com problema, não filho, esse negócio é pecado, não é problema não, problema é outra coisa, você está em pecado, filha, e o pecado está te destruindo, isso, ouvindo as pessoas, ah, pastor, o casal está com problema, lá vai o pastor visitar, chega na casa, vai conversar com o casal, pergunta assim, vocês são cristãos? Sim! Somos da igreja há 30 anos, somos tradicionais, você não nos conhece? É, ah, prazer, a igreja Adventista é diferente, cristianismo é diferente, não mais com esse negócio aí, ah, isso é problema nosso, falei, isso é pecado vosso, irmãos queridos, essa é a minha luta, essa é a tua luta, quantas vezes você ouviu no passado, a única coisa que levaremos para o céu será a nossa? você luta por isso, todos os dias? Há uma frase que não é de Hermite, que eu amo, que diz assim, cada dia, volto ao pé da cruz, para chorar minha dissemelhança com Cristo, Paulo disse, eu não alcancei, mas eu luto para alcançar, e no final da vida ele disse, eu alcancei, que Deus abençoe você, se existe alguma coisa em sua vida, que você sabe, que é uma falha, o seu caráter, converse com Deus, confesse e abandone, Deus perdoa e lava, torna você mais alto do que a neve, porque ele vai apresentar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, nada dessas coisas semelhantes, nós não podemos irmãos, nós não podemos como igreja, especialmente nós como pastores, nesse tempo que a gente está vivendo, alisar o pecador, dizendo, está tudo bem, isso é uma falsa simpatia, o teu irmão está lá, atolado no pecado, e você vai lá, e ainda passa a mão na cabeça dele, e ele diz assim, você é meu amigo, você me compreende, amigo nada, amigo aquele que diz, olha, está errado esse negócio aqui, fala para mim também, pastor, está errado, se eu tiver uma falha de caráter, fala, isso é amigo, que ajuda, que fala, com amor, com carinho, com paciência, com ansiedão, com o temor do Senhor, olha o que vai pela frente, olha essa pandemia, como ela insiste, em desafiar, a nossa saúde, mental, emocional, física, peguei em São Paulo, início de 2020, meu sogro estava com câncer, no hospital, passou do sogro para a sogra, para a filha, minha esposa e eu, agora, acho que peguei da minha esposa também, porque ela, potocina uns 20 dias, enfim, não importa, tadinha, ela não tem culpa, é um amor de pessoa, um anjo de Deus, ela não pode estar aqui hoje, mas essa pandemia, está insistindo, hoje essa pandemia, é uma endemia, que é uma doença permanente, ela insiste, está aí, vocês com máscara, tudo, ela está desafiando a gente, irmãos, o que vai vir pela frente, não interessa, o importante, é com quem nós estaremos hoje, e com quem nós estaremos amanhã, porque Daniel, Ananias, Misael e Asarias, nunca perderam a sua identidade espiritual, eram filhos de Israel, e filhos de Jerusalém, e a Babilônia, conheceu o Deus de Israel, e Nabucodonosor, mesmo que teve que pastar, que nem um animal, durante sete anos, mas ele foi transformado, pelo poder do Espírito Santo, porquê que veio Darío, e veio reis após reis, e Daniel ficava? Porque tinha caráter, e quem tem caráter, permanece, hoje e para sempre, com Cristo Jesus, que Deus abençoe, a nossa caminhada cristã anciana, a nossa jornada espiritual, a nossa busca, por sermos mais semelhantes a Jesus, quero chamar o dueto para cantar, semelhantes a Jesus, que永 Sage, quando vai, é sombrio, quando as forças aboutões a Jesus, Se a esperança se vão Quando em nós há um vazio Só nos resta dor Se a esperança acabou Se buscamos perdão Se estamos aflitos Longe da solução Em Cristo vamos seguir Em Cristo vamos vencer Na história da cruz Na entrega de Jesus Temos razão Pra seguir Na história da cruz Na entrega de Jesus Temos razão Pra seguir Em Cristo vamos seguir Em Cristo vamos vencer Na história da cruz Na história da cruz Na entrega de Jesus Temos razão Pra seguir Temos razão Pra seguir Pra seguir Pra seguir Amém 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 Louvado seja Deus Amém Amém Que Ele Que Ele era um igual E Ele se coloca junto Com o povo de Deus Diz assim Nós pecamos Nós transvidimos Nós Eu quero convidar você Se você quiser Seis horas Quinta-feira Dez dias Dez dias A gente vai estar online Mas vai estar orando juntos E se você quiser levar Passa lá embaixo Pega Conheça o Espírito Santo Conheça o Espírito Santo Nós vamos entregar Uma por pessoa Uma por Mário Uma pra Rutinha Uma pra Kenny Uma por alemão Eu chamo ele de alemão O nome dele é Muito chique É Herbert Herbert Fernandes É chique Muito chique Mas eu chamo ele de alemão Pelo carinho Ele é brancão assim E Então leve a apostila Aí você acerta Aí depois como quiser Não importa O importante é você conhecer O Espírito de Deus Vamos orar Obrigado Senhor Pela história Do caráter De Daniel De Ananias Misael Israel E Azarias Os seus nomes Tinham significados Relacionados ao Deus de Israel E o inimigo tentou Transformar o caráter deles Colocando nomes De divindades Babilônicas Logicamente Foram chamados Por esses nomes Mas no íntimo Senhor Eles jamais abriram mão Da sua essência Do seu caráter E diante da fornalha E diante da cova dos leões Mostraram quem eram Porque é na hora da tentação Do inimigo Da confrontação Com aquilo que é Babilônico No tempo do fim Nós mostramos De que lado estamos Pai Dentro desse Santuário Desse templo Ao pé da tua cruz Somos todos iguais Todos 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 Eu, pastor Vina Os anciãos Todos 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 somos Pecadores Nós queremos ser Honestos Verdadeiros E pedir ao Espírito Santo de Deus Que transforme Dia a dia O nosso ser A semelhança do caráter amoroso E fiel de Jesus Cristo Vivemos Os dias da Babilônia Espiritual E muitos Estão brincando Com a fornalha ardente Do inimigo Estão com o pé Quase caindo Na cova dos leões Não para sobreviver Mas para se perder Tem misericórdia Dos teus filhos Das tuas filhas Especialmente Os mais vulneráveis Os jovens Os adolescentes As crianças Ó Deus Cuida de nós E da nossa família E salva-nos todos Para a glória Do teu reino Enquanto isso Nos mantém Jungidos Debaixo da tua graça E da pessoa Do Espírito Santo Nos leva pra casa Perdoados Perdoa os nossos pecados Nos ajuda Em nossas fraquezas E debilidades Em nome de Jesus Amém